Mudas de IPs foram plantadas na tarde dessa segunda-feira na Avenida José Brandão Filho, no Jardim Mediterrâneo. A iniciativa foi do Rotary Club de São Sebastião do Paraíso, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Rotary Club tinha um projeto de replantio de árvores e por ocasião do aniversário da cidade e visita do governador do Rotary, a gente, e por ser a cidade dos IPs, nós estamos aqui com 15 mudas de IP para serem plantadas e basta ver nessa avenida nova aqui, que ainda não tem árvores, que é bem-vindo essas mudas e o pessoal cuidar bem para que daqui a pouco tempo tenhamos sombra na nossa cidade. Com o intuito de promover a educação ambiental, alunos da Escola Municipal Ibrantina Amaral foram convidados para realizar o plantio das mudas de IP e não deixaram a desejar. Colocando em prática as lições que aprendem nos projetos ambientais que são desenvolvidos na escola, Luana, aluna do oitavo ano, destacou a importância do plantio de árvores na cidade. É muito importante para o meio ambiente, que no futuro quem vai estar precisando dela são a gente. Igual, a escola também se preocupa muito com as coisas, em estar ajudando, e viemos fazer o plantio aqui. No futuro, quando você passar aqui, vai ter orgulho de saber que foi você quem fez o plantio? Vou. Segundo Eduardo Scarano, a intenção é manter na cidade, juntamente com o Codema, o Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente, um projeto de reflorestamento e reposição de árvores na área urbana. Em parceria com o Codema, que fez as normativas para poder arrecadar essas árvores, hoje nós já estamos com mais de 200 árvores e estamos fazendo o replantio da Zezé Amaral. Hoje, aqui nessa avenida, foi uma solicitação do Rotary, que o Rotary tinha algumas mudas de IP e gostaria de plantar em algum lugar. Aí eu sugeri a eles, vamos plantar nessa avenida aqui, doutor Zé Brandão, que vai para o novo fórum. Contamos com o auxílio da população para cuidar dessas árvores, não só dessa avenida, mas de toda a cidade, que a gente necessita ter árvore na cidade. Como explica a presidente da Fundação Rotária, Rejane Furtado, uma das preocupações do Rotary Club é com o meio ambiente e o bem-estar da população. Nesse contexto, várias ações são realizadas junto à comunidade para a preservação da natureza. O Rotary é um clube de serviço que fiscaliza, ajuda as instituições e também de uma maneira assim, fica de olho em tudo que está acontecendo e ajudando na maneira, na medida do possível. E este é um dos projetos do Rotary, da preocupação com o meio ambiente. E este é um dos projetos do Rotary Club.